E aí, que cavaleiro, deixando sua mãe levar tudo. Beleza? Tranquilo? E aí, filhãozão? Beleza? Oi, Lía. Tudo bem? Tudo bem. Oi. Tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem. Oi, Paty. Tudo bom? Cabelo bonito? E aí? Fizeram boa viagem? Sim, sim. Não viu, tá? Não, tô esperando pra chegar e não vir. Eu ainda tenho que fazer aquela coisa, não vai. Tudo bem? E aí, João? E aí? E aí, João? Eu não vi vocês. Tudo bem? Cansado? Cansado? Não gostei dessa viagem, mas foi boa. Como é que foi a primeira vez de avião? A primeira vez ele vindo de Curitiba, até esse fim de São Paulo. Qual que é a sensação? Mais um meninho, mas essa foi boa. Dá um medinho ou não? Essa na domingo, tá bom. Bom, pessoal, já estamos em outro dia aqui. Gente, vou falar pra vocês, hein? Cheguei em casa às 5 horas da manhã, até tomar banho, deitar. Fui dormir às 5 e meia da manhã e hoje acordei às 9. O Gabriel dormiu aqui em casa. Eu não mostrei pra vocês, mas ele tá dormindo aqui. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Pera lá, tem umas pessoas lindas lá aqui em casa. Aqui. E olha aqui o menininho aqui, ó. Dormidinho aqui, aqui. E o menininho aqui, ó. Que bonitinho. Vocês viram só, gente? Tá dormindo aqui. Porque... Não sei por que ele veio dormir aqui, na verdade, né? Mas ele quis vir no Gabão. O André também quis que ele viesse. Os dois são muito apegados. Aí ele veio dormir aqui em casa. E é isso. Tô aqui agora esperando o André voltar pra gente sair almoçar. Porque ele vai... E foi buscar os cantores. As pessoas que vão cantar nosso casamento que estão chegando agora, de avião. E o fotógrafo também. E é basicamente isso, gente. Então, fiquem aí que eu vou mostrar mais coisas pra vocês no nosso dia hoje. É isso aí, pessoal. Já tá todo mundo reunido aqui. A minha mãe, meu irmão, minha cunhada, meus amigos. Todo mundo aqui. Meus padrinhozinhos. Tá todo mundo aqui. A Célia que veio. Ô, Célia, eu fiquei feliz que você veio aí, Célia, no meu casamento. Porque você me convidou aí. É. A Célia é amiga da minha mãe, já tem um tempo já. Oi, galera. Eu mostrei sim. Você que não viu. É isso, gente. Já todo mundo aqui, a gente vai almoçar. Viemos num restaurante bem diferente pra gente comer comida regional aqui. Que a gente não tinha comido ainda. Estamos bem animados. Hoje a noite a gente vai sair de novo. Daqui a pouquinho vai ter um ensaio. A gente vai ter baladinha. É, baladinha. É casamento pra amanhã. Hoje a gente vai ter o... A gente vai ter a Patrícia, né, pra fazer... Os pedidos de abençoamento. Os pedidos de abençoamento. Não tem que ler. Isso. É. Gente, é isso. Agora daqui a pouquinho vai ter um ensaio do casamento. Vamos filmar um pouquinho pra vocês, pra vocês terem um gostinho do que vai ser. E é isso. Não percam o vídeo. Assistam até o final. Clica muito no gostei. Se você não se inscreveu, aproveita, se inscreve no canal. Tem vídeo novo todo dia. Chegou o ranguinho de todo mundo. Ah, gente, uns negócios diferentes. Uns peixes, não sei do que. Banana, darandela. Uns arroz com camarão. Aqui, o que a gente pediu, Bia? Viraram o cu gratinado. Isso. Não comi ainda, mas parece ser bom. João e Gabriel pediram um filé recheado, não sei do que. Ali tem mais alguma coisa também. Gente, enfim. O João tá lá tirando o voto. Gente do céu. Mas é isso. Bora comer, pessoal. Porque a cara tá boa. Vamos lá. Pessoal, agora estamos indo. rumo ao ensaio do meu casamento. Gente, é isso mesmo. Vamos lá fazer o ensaio pra ver como que vai ficar. Eu acho que vai ser um tempo muito legal. Vai ser... Nossa, eu tô muito animada. Mas fiquem assistindo, porque eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, estamos chegando aqui, pessoal. Obrigada, moça. Deus abençoe. É, minha gente. É, minha gente. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Tá tomando forma. Tá tomando forma. Meu Deus do céu. Deus é bom. Deus é bom. Gente do céu. Tô muito feliz. E aí, gente. Tá ficando legal o negócio, hein, amor? Nossa, meu Deus. Olha só aonde vai ser a cerimônia, gente. Eles estão colocando ali, ó, no lugar agora. Tá vendo? Esse é o flutuante que a gente já mostrou, né, aqui no canal. Já mostramos. Só que ele tava em outro lugar, né? Tava. Tava em outro lugar. Agora a gente trouxe ele lá do meio do rio pra cá. E aí, ó, estão construindo a escada aqui também. Onde os convidados vão descer por aqui. E vai ser lindo. Tá chegando, né, amor? Tá chegando. Jesus. Faltam quantos dias? Três. Três dias. Três dias. Meu Deus do céu. Nossa, mas essa escada dá medo, hein? Dá, ela é muito inclinada, né? Muito, né? Gente do céu. Olha isso, mano. Vai ser muito forte, meu Deus. Tá empolgada, amor? Tô aqui imaginando. O que você tá pensando? Imaginando. Nossa, Deus. Tá chegando, hein? Gente, olha só. Não tá pronta a escada. Isso agora me preocupou demais. Sinceramente, tô preocupada. Não, mas até amanhã acho que fica pronto. Ah, eu não sei. Vamos ver, né? Vamos ver. Olha só a estrutura, gente, que tá sendo montada aqui. Os rapazes tão tudo trabalhando. Todo mundo ajeitando aqui. As cadeiras. Olha as cadeiras. Que linda de madeira, gente. Do jeito que eu queria. Tô apaixonada nisso aqui. Meu Deus. Dá pra pisar ou não? Melhor pisar no plástico. Pode pisar? Olha só, gente. Vai ter uma tenda aqui pra segurança. Precisa casar uma chuva aqui. Que em Manaus tá chovendo bastante. E aqui tá o flutuante. A minha casa. A casa do flutuante. Gente, olha que lindo. Vai ser perfeito isso aqui. Vai ser maravilhoso. Nossa, eu tô muito, muito, muito feliz. Olha aqui a casa, gente. A estrutura. Olha só, já tá sendo até montado o palco aqui. Boa tarde, boa tarde. O palco já tá sendo todo montado aqui já. Aqui tem uma estrutura de tenda também que foi montada pra que se acaso chover. E aqui tá o flutuante, gente. Aqui tá. Aqui dentro vai ficar o buffet, onde vai ser montado. Tá tudo aqui. Oi, oi, oi. Tudo bem, gente? Gente, começou a chover agora. Tomara que não chove amanhã, né? Tomara, né? Se chover hoje, tá bom, já. É, tá tranquilo. Mas se fosse chover assim também, tá. Vai ficar bonito também. Até se der uma chovinha, dá uma refrescada, né? Dá uma refrescada, que a gente vai estar com muito calor. Exatamente. Mas, olha, eu acho que vai... O que você achou, Bia? O quê? De tudo. Muito lindo. Eu achei que o lugar é bem bacana. A hora que você for jogar o... O buquê? O buquê, você joga pro mar. Joga pra água. Olha, Bia. Eu não falei nada. Olha, Bia. Você não quer casar comigo? Você não quer que eu seja a próxima a casar? Tá brincando. Briga, 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 briga. Mas, enfim, gente, começou a chuva aqui agora. Mas é bom que tá uma refrescada, que tá muito calor. Muito, gente. Mas é isso, pessoal. Agora a gente vai fazer o ensaio dos padrinhos, dos noivos. Enfim, tudo que tem que fazer pra deixar tudo pronto. Mas tá tudo encaminhado. E é amanhã, gente. É amanhã. Gente, terminamos os ensaios agora, de como é que vai ser, entrar amanhã, tudo certinho. Tô suado, um calor. E aqui, a escada ainda não tá pronta, o povo vai terminar hoje. Olha só como é que tá. Logo a Lélia que eu vou filmar, mano. Ó a vida cacetada. A vida cacetada. Olha lá, pessoal. Eu filmando, óbvio. Eu ia mandar pro Paustão se cair isso aqui. Mas aqui, gente, olha isso. Que lindo. Aqui, óbvio, que não tá pronto, né? Mas vai ficar muito lindo. Então, óbvio, que não tá pronto, né? E aí